Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença, somos mais uma vez reunidos aqui no Almoço do IDL, desta vez convidámos a Helena Mato, que é uma jornalista conhecida, que é feita muita pesquisa para diversas publicações, tem várias obras publicadas, tem dois vídeos muito conhecidos sobre o António Lóbera Salazar, hoje em dia está, eu sei, porque financiamos que está a trabalhar com o assunto de Fátima, e tem uma peça para sair em breve, e nós gostávamos muito de ouvir a Helena Mato a falarmos sobre alguns assuntos que ela tem mais desenvolvido, e escolheu o título Medo de Ser e as Elites Conservadoras. Muito obrigado, Helena Mato, e quer ser de volta? Sim, quer ser de volta. Boa tarde, eu agradeço o meu convite à comunidade, que felizmente não é minha técnica, que tem todas essas coisas, e uma das coisas que eu posso constatar, aliás já constatar com as pessoas que estão nessa mesa, é que talvez não seja um bom sinal para o país quando este setor político começa a almoçar, nós partilhámos várias refeições e vários encontros num nosso passado recente, pensávamos já de verificar por trás, foi ali por volta de 2010, e portanto quando este setor começa a almoçar e a jantar, talvez seja um sinal com os coelhos nos submarinos, não é? De que alguma coisa não está bem, porque já é a segunda refeição que eu tenho nos últimos tempos com este setor. Come-se sempre bem, porque é muito agradável, e portanto não sei-me durante quanto tempo é que isto vai acontecer e o que é que isto quer dizer. Agradeço o convite e sobretudo a insistência que nos chegou através do Riquel Vasco Pinto, porque eu, se quisermos, com alguma soberanceria e muita ignorância, metia ombros a fazer para a RTP, porque havia o centenário das apoições de Fátima, e me pareceu um bocadinho interessante, porque a RTP tem um arquivo que vai desde 57 até agora, não é? E eu achei que era interessante fazer-se alguma coisa sobre Fátima, e então disse, ah, eu propus, me referenciai, fazer um documentário e umas peças pequenas para passar todos os dias, e eu digo com muita soberanceria e com muita ignorância, porque é óbvio que o fundo era muitíssimo mais complicado do que aquilo que eu, na minha profunda ignorância, supunha, não é? E portanto, o trabalho foi crescendo, o interesse, aquilo que cada vez era considerado mais importante abordar. Nós, depois de muitos anos de arquivos, já pouco ou nada nos surpreende, há sempre imagens nos surpreende, mas já é errado, e muito menos em coisas de caráter religioso, porque perceberam que eles são rituais, e portanto, é a mesma coisa que estarmos a ver as cerimónias no 10 de junho, durante não sei quantos anos, quer dizer, o primeiro ano, o ano das viúvas, quer dizer, na altura, isto estou a falar dos anos 70, a certa altura é sempre a mesma coisa, porque é um ritual, os rituais civis, os rituais religiosos, por isso é que eles são rituais. Mas, contudo, às vezes há sempre coisas que nos tornam, e nestas minhas pesquisas para Fátima, não sei que não foi aqui disso que eu ia falar, mas há sempre imagens que perturbam pela sua sinceridade. É claro que é extraordinário ver o povo a caminho de Fátima, numa época em que ninguém fala de Fátima, não é? E nós começamos a ver as imagens que a RTP recolhe, e as estradas, é uma sensação terrível, é como se não acabasse, e as pessoas caminham sempre, caminham com um hábito de autossuficiência, eles iam para lá sem precisar de rigorosamente nada, portanto, caminhavam e caminhavam, e as câmeras ficavam quase paradas a vê-los passar, porque aquilo era quase um fascínio estético, depois eles paravam, varavam no meio do alívio, cozinhavam, depois pegavam novamente nas coisas, seguiam o caminho, como se aquelas pessoas tivessem uma convicção e uma certeza do que iam fazer, que é que eles eram completamente alheios os juízes estéticos, os voltou, pensassem quem estava a olhar para eles, depois temos imagens, claro, fabulosas de Fátima em 1975, com os vendos dos ambulantes, depois está claro, reivindicando o seu direito a fazer uma feira no Santoro, porque era a livre expressão do povo, e depois temos imagens que eu acho que me perturbaram no sentido da sinceridade, porque todos nós, quando temos a questão da política, os papas são chefes de Estado, mas que são imagens que nos impressionam muito, que é isso, nós percebemos que a vida do Paulo VI é sobretudo um acto de natureza política, as vindas a Portugal do João Paulo II, isto permitiu, a Fátima conseguiu ver um papo a envelhecer, e vemos como um homem passa dos anos 80 para 2000, e aquilo que era um homem bonito, um homem muito bonito, pleno de saúde, com um riso maravilhoso, se torna, alguns anos depois, num velho, muito velho, muito doente, e que não faz questão nenhuma de camuflar os seus sinais de profunda... Há ali uma lição de humanidade profunda daquilo, e poucas imagens serão tão impressionantes quanto ver o Papa João Paulo II a rezar na Fátima. É das coisas mais extraordinárias, porque ele demora muito tempo a rezar, tem uma noção do tempo que não é muito bem, se quisermos, a nossa, e tem uma noção do tempo que é terrível, porque ele é capaz de ficar 5 minutos a rezar no Capelo das Aparições, 5 minutos com um santuário em silêncio, que é uma coisa, e uma câmera, televisão parada, em cima dele, e, portanto, torna-se quase insuportável ver aquelas imagens, de tal forma, mesmo no escuro, de uma cabine de imagens, aquilo que torna-se muitíssimo impressionante, e sobretudo quando nós pomos a diferença das imagens dos anos 80, depois para 90 e para 2000, não é? Portanto, e foi onde estava eu nestas coisas, e a perceber que tinha sido muito ignorante, e como todos os ignorantes, que não tem rugado por cá, nasce da ignorância, ao propor fazer alguma coisa daquelas, que, como se sabe, se alguma coisa caracterizou as aparições de Fátima, foi a sua extraordinária pontualidade, e, portanto, foi anunciado que seria sempre uma vez por mês, naquele dia, portanto, eu não posso ter o documentário pronto para daqui a muito tempo, não é? Tem o mesmo de ser, porque se alguma coisa caracteriza Fátima, é, se tivéssemos, uma noção pouco portuguesa dos horários, e, portanto, dos calendários, aquilo, e isto foi-me condicionado, e eu, no início desta semana, ainda estive para fazer um telefonema à Raquel e dizer, olha, Raquel, se cair, não se inscreveu ninguém, não se mafo, não tento convencer ninguém, porque eu estou aqui com esta minha questão. Mas, curiosamente, também à medida que ia fazer aquela pesquisa, até porque houve um por insanidade mental, e, se eu só quero falar sobre Fátima, porque eu só estou dedicada a isto, não sei quantos, e, de facto, a dado momento, sobretudo ao tentar perceber, não conhecer, porque isso exigiria outro tempo e outra, e não há de saber do que é aquilo que eu tenho, ao tentar perceber a relação da Igreja Católica com Fátima, a certa altura, tornou-se-me óbvia a questão do milagre. Ou seja, a Igreja Católica, e aí chegamos às elites conservadoras, por definição, ou pelo menos, até à Teologia da Libertação, a Igreja Católica era uma, digamos que, se eu claro, uma elite conservadora, mas conservadora no sentido também capaz de introduzir ou defender alterações na sociedade, daquilo que considera ser um ponto de vista mais humano, mais cristão, mas, portanto, uma perspectiva anti-revolucionária, é interessante que as elites da Igreja Católica vão, durante a República, esperar por um facto que lhes permita reorganizar-se. Eles precisam de um facto, precisam de qualquer coisa, quer dizer, porque não é a questão da lei da separação da Igreja do Estado, é a questão de uma perseguição dos bispos exilados, da profanação das igrejas, das humilhações, portanto, curiosamente, este povo que se diz tão católico, ou que se vem depois a descobrir tão católico, resiste com relativa indiferença a essas perseguições ao seu clero, mesmo algumas, como foi o caso do cardeal do António Menos Belo, portanto, não há, propriamente, se quisermos, levantamentos populares em defesa do clero. Mas, se fosse ele, qual fosse o lugar que ocupasse. Começa a haver, aí sim, e eu sei que o mundo maçónico gosta muito sempre de referir a questão das mulheres na Primeira República, é uma história bonita se tivesse sido verdadeira, porque as mulheres realmente bordaram a bandeira da República, é verdade, mas as manifestações de mulheres não são pela República, são porque querem enterrar os seus maridos, como elas acham que deve ser, porque querem batizar os seus filhos e os seus netos, segundo os rituais de uma fé que elas tenham, e para elas é fundamental. E, a dado momento, chegam porque querem as suas procissões. É claro que eles chamam estúpidas, ignorantes, obscurantistas, atrasadas, dominadas pelos padres, mas, se fosse como fosse, elas fizeram as suas procissões, há localidades onde elas chegam a pegar-nos andores e fazer-lhes as procissões, porque, como se sabe, igual sabe qualquer pessoa que faz política, mandar a troca ou a polícia avançar por uma manifestação só de mulheres, é uma coisa, apesar de tudo, complicada. E, portanto, algumas posições se fazem assim. Estávamos nestes pontos, cada vez com uma sociedade, se quisermos, é muito fácil desmoralizar de uma sociedade, desmoralizar no sentido verdadeiro do tempo. E, portanto, com, por um lado, a República, até por causa das questões da guerra, da participação da Primeira Guerra Mundial, a precisar de recriar rituais civis, aquilo que, portanto, as sociedades precisam de uma relação consagrada, seja ele religioso, seja ele de natureza civil. E, nesse sentido, os jocodinos criam bons rituais de natureza civil, portanto, a criar-se aquelas coisas, o dia da árvore, o dia disto, o dia daquilo, uma espécie de uma religião. Porque um país que tem um povo em guerra tem de ter padres de por onde der, como perceberam, como percebeu, quem organizou o corpo expedicionário em Português e o mandou para a Flandres e, a dada altura, eles, mais do que roupa e armas que também pediam, também pediam capelães, não é? E, portanto, há aqui um paralado. A República descobre-os e descobre-os quando vai o corpo expedicionário português para a Flandres, mas, se quisermos, aquilo que nós temos são muitos rituais de natureza civil, a ideia... O Afonso Costa, talvez, já tivesse desistido de acabar com a religião em tão pouco tempo, mas era dado como um sinal do progresso dos tempos e, de repente, em 1917, acontece isto de facto. Como se sabe, não me vou alongar nisso, as aparições são em 1917, não vamos discutir se são aparições, se são visões ou se são imaginações, é o que foi, e nós temos depois... O Bispo Liria reconhece as dignas de crédito em 1930 e, entre o período de 1917 e 1921, Fátima, se quisermos, um espaço popular. A Igreja Católica não está, Lúcia ainda está, Jacinto e Francisco já morreram e a Igreja demora mais ou menos quatro anos a posicionar-se. Em 1921, o Bispo Liria, D. José Alves Correio de Silva, avança para o terreno, a Lúcia vai para o asilo do Vilar, os outros dois videntes já tinham morrido e, claro, se quisermos de uma forma muito, muito genérica, a Igreja toma conta de Fátima e, portanto, organiza o santuário, tenta ordenar que ele tinha, assim, de facto, um certo ar de romaria com da perda das ventas de vinho, portanto, é claro que tudo isso passa a ser disciplinado e a Igreja, e é esse o drama das eleitas conservadoras e a Igreja, não é por acaso que está cá há tanto tempo e vai continuar, pois todos nós temos desaparecido, aqueles que estamos nesta sala, a Igreja, por ser, o facto que a Igreja queria, não iria nunca acontecer nas circunstâncias que eles desejavam. Eles desejavam, certamente, uma coisa mais intelectual, não desejavam ter como interlocutores três crianças, conforme dizia o Bispo de Leiria, brutas e analfabetas, num sítio, para mais, como também dizia o mesmo Bispo, longe do caminho de ferro, um sítio ero, inóspito, sem belezas naturais, sem estradas, sem nada, realmente não podia haver pior, não é? Tudo era mau, populista, por assim dizer, mais umas mulheres que se enfiavam lá para a Copa de Leiria e que se tinham posto a fazer uma capelinha, porque eu ia dizer que a capelinha das aparições é, de facto, uma obra ilegalíssima, não sei muito bem se já terão que valorizar o Imini, porque nasceu da iniciativa de uma camponesa analfabetta chamada Maria Carreira, que com aquele lado empreendedor que as mulheres têm quando estão definitivamente interessadas nas coisas, azadas a D. Maria Carreira não ter estado no lado certo da história, porque seria hoje uma empreendedora, uma mulher com medalhas, essas coisas todas, meteu mãos à obra, à construção daquela capelinha, porque as pessoas, e eu deixando dinheiro para a fúria do pacto de Fátima, que tem uma frase fabulosa, que é, para que vai essa quantidade de gente deixar dinheiro debaixo dessa asinheira, quando Deus vivo está sozinho nos tabernáculos. E, portanto, há, de facto, esta contradição das elites conservadoras, com a que escolhias da igreja, e a realidade que é, o facto, porque as elites conservadoras esperam, para poder provar e para se poder reorganizar, há sempre uma desadequação, o facto nunca é o correto, nunca é o certo, porque podem sempre ser apelidadas de qualquer coisa, é como quem escolhe um móvel para a sala? Os homens gozam com as mulheres, quando elas podem olhar, porque querem comprar uma jarra e porque olham assim, e porque olham assado, e depois eles perguntam, tu estás a imaginar como é que pões isso na sala? Vá lá, fica bem, despacha-te, não, 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 e é exatamente esta perspectiva das elites conservadoras, do ponto de vista político, olham assim, ah, não, não, nós não vamos falar do Estado Social, pois dizem que nós não temos coração, também não vamos falar da zona social que está falida, porque também não temos coração, pois também não podemos falar da segurança, pois nos chamam fascistas, pois é horrível terrível, vamos só falar das empresas, e depois, claro, fala-se das empresas, pronto, mas as empresas também não são bem para dar dinheiro, as empresas são para gerar emprego, são para ter cotas para as mulheres, são para ter cotas para todas as outras meninas, são para a maioria, apesar de tudo, mas para depois todas as outras meninas que forem a participa, e agora já temos as empresas transformadas, digamos, como já não para serem ocupadas, que apesar de tudo era uma coisa que desobrigava, uma pessoa de responsabilidade mas com as empresas transformadas, se quisermos, num espaço de aplicação de determinadas políticas. Mas voltando, então, aqui, e é aí que nós temos, se calhar, a sabedoria de uma instituição que foi a Igreja Católica em 1921, muito através do Bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, e que é o facto, de facto, que Fátima não era nada do que eles tinham desejado, estava longe de tudo o que eles podiam ter querido, mas era o facto que eles tinham. E ninguém conseguia pôr cem mil pessoas num sítio, sem estradas, numa gente que não sabia ler jornais, que é óbvio, nem telefone errado, nem pôr-me escorrão, não é? E, se é aquele facto, então nós vamos agarrar aquele facto. E agarrar. E, portanto, e é esta questão que é, e por isso, penso eu, agora, ou tenho essa intuição, porque não é uma questão de saber, de pensamento, mas é uma questão de intuição, houve ali, se quisermos, um lado de humildade, um lado de sabedoria e um lado de sagacidade. O facto era aquele. Não nos cabe a nós esperar pelo facto que nos servirá como um jarral perfeito para a nossa sala. Não. Se nós queremos estarmos na sociedade, nós temos de ser capazes de dar a nossa perspectiva para os factos. E, portanto, Fátima era o que a Igreja Católica tinha em Portugal, e a Igreja Católica vai reorganizar-se, de facto, em torno de Fátima. Eu sei que é muito correta a história de que o Estado Novo, portanto, o golpe de 26, e já preciso ter em conta que 26 até 28 é uma enorme desorganização. Mas temos de perceber que o golpe de 26 foi feito por maçónicos, é certo que um determinado setor da maçonaria mais conservadora. Mas maçónicos, apesar de tudo, nomeadamente o Presidente da República e, portanto, o Carmona. Portanto, eu sei que é uma história que se gosta de contar, que o Estado Novo é que vai permitir e é que vai dar o enorme desorganização. Eu lamento informar, mas as coisas não são bem assim. Para lá daquele dia espetacular de 1917, o 13 de Outubro, e é de facto, quando a pessoa olha para ali, é impressionante pensar que aquela gente veio, há pessoas ali que vieram do Algarve. Eu não consigo imaginar como é que se vem do Algarve para a Copa da Igreja no ano da Graça de 1917. Comecei a imaginar como é que se vem, como é que se consegue, porque estradas, porque caminhos, não é? Como é que eles vêm? Como é que estão? Outros que vêm do Ninho, os que vêm do Norte, é fácil. Eles têm de vir até a Algarve do Comboio, saem ao Algarve do Comboio, saem a chão-maçãs, chão-maçãs. Depois ainda têm de fazer apenas, e talvez a gente estava habituada a fazer esse processo. Portanto, estão ali. E, portanto, o que a Igreja Católica faz é reorganizar-se em todos um disto. Portanto, nós vemos a passagem do D. António Mendes Belo ao D. António Mendes Belo ser do Cardeal Serrejeira, e não servia de nada ao Cardeal Serrejeira. Também faz parte do mito a ideia com o Cardeal Serrejeira, com o Estão, com o António Oliveira de Salazar. Quer dizer, temos de perceber se há alguém elitista. Era António Oliveira de Salazar e pouco dava fenómenos de massas. E, portanto, ali é que temos. O Serrejeira demora um ano a assumir Fátima. E quando, e vai depois fazê-lo, eu não penso que é desnecessário dizer que escrevia muitíssimo bem, e cria aquela frase, aquela expressão, aquele slogan, aquele sombite, chamem-me o que quiserem, que é o Fátima impôs-se. Porque, é óbvio, aliás, registros disso, quando morre a Jacinda, o federal dela é em Lisboa, e o médico que acompanhava o Eurico de Lisboa saiu do hospital e de todas as iséquias e não sei o quê, e vai para uma conferência, se calhar uma coisa deste tipo, mas de uma coisa religiosa qualquer. Então, em fato, estava lá o Dom António Mendes Belo e estava também, ainda, quando morre Jacinda, a família Pinto Coelho, que representavam, se quisermos, lá do mais, dos católicos mais ilustrados em Portugal. O Duque Mendes Pinto Coelho tinha estado em Fátima, a 13 de Outubro, e tenho muitas dúvidas, mas se o sol, de facto, teve aquelas febrecências todas que as pessoas diziam. E, mas o que intercede no Eurico de Lisboa é que o médico, ele refere, quando chegou e disse que tinha vindo de ver a Jacinda, ou de estar nas iséquias de Jacinda, ou lá onde fosse, ele nota que os presentes riem, troçam. E são esses mesmos presentes, nessa circunstância, que alguns anos depois vão estar marcando a sua presença em Fátima e dizendo, como tinha dado, pois o cardeal se recheia, Fátima imposto-me. Independentemente da questão da fé, nós temos de perceber que é a tal capacidade de agarrar o facto. Já não valia apenas parar por outro, e eles nunca conseguiriam criar nada que pusesse 100 mil, 200 mil pessoas num local daqueles, sei mais, porque sim. E, chegando aqui às elites conservadoras, agora não desligadas deste aspecto da fé e da Igreja Católica e de Fátima, eu acho que há um pouco isto nas elites conservadoras em Portugal. Esperam por um facto perfeito. Têm tido até agora um facto que não sendo perfeito se lhes apresenta como legítimo, que são os resgates. Digamos que aquela nossa nova falência é uma evidência de que o socialismo não funciona. E, portanto, mas como... Penso que talvez esperassem que o povo percebesse, por revelação, quando aqueles senhores cá chegam sempre com aquele lado, com as mesmas pastas, com as mesmas coisas, com o mesmo ar, que finalmente se percebesse que o socialismo não funciona. E, portanto, como a epifania nunca acontece no povo, os senhores lá voltam alguns outros anos depois. E, portanto, nós vamos vivendo assim, da esperança de que os factos, a realidade, demonstrem que as coisas não podem ser assim. E não somos nós que temos de nos expor, que temos de nos explicar, que temos de nos agarrar. Esta demissão das elites esteve, em Portugal, implicações terríveis e muito maiores do que a falência. Se quisermos, aquilo que acontece no período de 70 a 74 foi uma demissão das elites. As elites acharam que não estavam para se lançar. É claro que ser decadente tem um charlo extraordinário, não é? E, portanto, era a agonia, era o fim do regime. Todos nós lembramos o S, os vencidos da vida. Aquilo tem imenso clame, não é? E, portanto, é aquela atitude desligada da vida enquanto se vive relativamente bem. E, portanto, o que é que aconteceu? Porque, claro, não havia saída, era o apocalipse, era o fim. O Marcelo estava maluco, o Presidente da República, aquelas coisas todas. E os militares e o ultramar, e nós não podemos fazer nada, e isto é assim. E, depois, acabámos, uns meses depois, a sermos governados por uns capitais que não sabiam ler nem escrever. Porque, de facto, também é uma coisa que se aprende nos arquivos. É uma coisa muito difícil de uma pessoa ser, eu confesso, também fiz algum trabalho de investigação sobre o PREC. Tenho as minhas grandes dúvidas sobre o que é que se estudava na Academia Militar de Caixa e São do Melo em Tunos, os outros não conseguem articular duas palavras seguidas, quer dizer, deviam saber pô-los no campo, posicioná-los a disparar, fazer aquelas coisas todas. Agora, falavam, não falavam, quer dizer, portanto, não sabiam falar, e é uma coisa que apesar de tudo nem que seja para dizer que uma pessoa vai para o campo pequeno, mas pode-se dizer de uma maneira virtual, numa hora da área do século XX, mas pronto, nada. E, portanto, as elites acharam muito interessante, quer dizer, durante ali aqueles anos, não meteram maus à obra como depois meteram as elites em Espanha, não é? Porque fazer uma transição é uma coisa muito complicada. Não ficamos todos bem na fotografia. O Adolfo Soares dá uma entrevista terrível no fim daquilo que é o seu governo, em que ele diz a uma jornalista, se não estou em erro, a entrevista não foi publicada, só foi publicada muitos anos mais tarde, quando ele já era um herói nacional, em que ele diz, eu sou o homem mais despreciável, menos valorizado, se quisermos, de Espanha, não é? E naquele momento. E, portanto, as elites portuguesas preferem, gostam de adotar, as conservadoras, aquela atitude que, depois do meu caos, há sempre um sentimento de tragédia, não interessa, mas, entretanto, porque, claro, nós vamos prosseguirmos com a nossa vida. As coisas acabaram como acabaram em 74. Agora, se quisermos, é mais a espera de que venha um fator externo que resolva a nossa situação. E pode perguntar-se, e então, apesar de tudo, em 74, 75, as coisas funcionaram. Depois, pronto, o país deixou de seguir aquela via, se quisermos, bolivariana avant la lettre. Quer dizer, funcionaram, mas, até hoje, as elites conservadoras nunca conseguiram sequer olhar e têm acalentado e feito florescer uma versão muito benévola da história. Eu sei que toda a gente gosta imenso de contar a história da Alameda, não é? O célebre comício da Alameda é, de facto, fabuloso, embora se vejam poucas imagens porque a RTP era um pouco dada a filmar esses comícios. Mas, é, foi de facto, mas as elites gostam, e claro que estavam lá, estiveram na Alameda, o Mário Soares, porque, entanto, o Sá Carneiro, o PSD tem sempre aquela, a PPD à época, não é? Tem sempre pelos dramas com as suas lideranças, que a PPD devia ser, não sei, socialista, ser muito comunista, qualquer coisa assim, não é? Com sabores, essas coisas todas. O Sá Carneiro estava, o CDS vivia numa espécie de clandestinidade, portanto, tudo menos ser chamado fascista, e nunca ninguém pensou, ou nunca, claro que já se pensou, não é? Mas não fica bem a fotografia dizer que o comício da Alameda acontece alguns meses depois daqueles, se calhar, os filhos daqueles que tinham estado em 1917, na Corra da Iria, ou alguns descendentes deles, ou próximos deles, terem começado a atacar as sedes no Norte, a Norte do Tejo. As sedes do PCP, do LCI, do Luar, do MER, do DP, o MRPP, o Bernardo Matos não está aqui, portanto, não nos processa, como se sabe, foi poupado, porque, enfim, não estava ligado com a reação. E, portanto, aquilo que nós temos é um levantamento popular a Norte, a Norte do Tejo, o levantamento popular, penso que é escusado de contar isso, não é? Portanto, o levantamento popular que aconteceu em 75, não é a esquerda, fala-se sempre da questão da esquerda, da rua, das manifestações. As esquerdas na rua das manifestações de 75, as manifestações de esquerda, são manifestações muito ordeiras, muito ordeiras, devidamente, organizadas, com os seus serviços, com as suas bandeiras. A rua, a violência da rua, as massas, e as massas incontroláveis, foi a Norte do Tejo, e são imagens terríveis, de facto, os ataques às sedes dos partidos de esquerda. É uma violência inorgânica, dificilmente controlada, e, eu creio que, de facto, o Walden percebeu a força que aquilo tinha, que cavalgou aquilo e que, claramente, disse à esquerda, ou à esquerda em Portugal da época, que eles eram paranóicos e que foi o Mário Soares. Portanto, se nós quisermos, há sempre um problema das elites conservadoras em perceberem aquilo que o povo quer. Porque, talvez, não sei se é por uma questão política, se é por uma questão estética, às vezes, até acho que seja mais estética do que conteúdo. Mas é como se houvesse um problema em agitar aquilo. E podem dizer, e isto, de alguma forma, em alguns países que não Portugal, conduziu a situações terríveis, como aquelas que, neste momento, se vivem em França, ou na Grã-Bretanha, e que é quando as elites conservadoras não fazem o seu trabalho, e que será, penso eu e desejo eu, ou de trazer algum senso à sociedade, a alguma moderação, e, sobretudo, apostar na negociação, alguém vai ocupar o seu lugar. Durante muito tempo, são radicais, se quisermos, de esquerda, nós, neste momento, temos outro tipo de radicalismos. E aquilo que me parece é, enquanto se continuar a franzir o nariz porque há assuntos que incomodam de falar, temos de perceber que alguém fala. Por enquanto, fala nas caixas de documentários, nas coisas que diz, mas, algum dia, vão falando, falam mais alto. E, portanto, só se percebem fenómenos como a Mariana e o La Penne, embora a França seja um país muito especial, só se percebem fenómenos como a Mariana e o La Penne, porque, durante anos, a área dos bolistas não fez o seu trabalho. E preferiram dedicar-se a outras atividades, linearmente, a aniquilarem-se entre si. E para o lado dos negócios. Portanto, eu penso que esta atitude das elites conservadoras, isto para terminar, de esperarem por um facto que seja suficientemente perfeito para que elas mostrem a sua perfeição e a sua superioridade intelectual, é um jogo muito perigoso. Eu, portanto, recomendo que, se tiverem tempo, descubram essa figura de sabedoria, sagacidade, isso nunca se dedicou à política, mas eu penso que era uma boa estratégia, chamado D. José Alves Correio da Silva, Bispo de Leiria, e, à data, ele torna-se Bispo de Leiria. Mais tarde, nem sequer havia Diocese de Leiria, e não foi criada por causa das aparições, já que tinha sido criada antes, portanto, ele torna-se Bispo de uma Diocese improvável, franquíssima, tinha sido recentemente criada, e acabou à frente de um dos santuários mais importantes do mundo católico. Não acho que Nossa Senhora vai aparecer às elites conservadoras, mas acho que algum juízo não lhes fazia mal nenhum. Muito bem, estamos agora abertos a questões que eu quero colocar. Candidatos? Se não há questões, eu conto uma história que é de família. A vinda do padre Paulo VI, de fato, foi o case também na história económica, porque o regime anterior odiava o Paulo VI. O ano de 65 tinha corrido muito mal, Angola, assim, e Goiânia. A União Indiana, pelo meio até teve o professor Mortago a assaltar o Banco de Portugal, mas enfim... E a União Indiana perdeu-se em 100%. Depois, em 62, o Santo Padre recebeu os chefes dos movimentos nacionalistas, à altura turista, e depois veio com a desculpa, a dizer que é assim, porque é informal. Sim. E, em 63, a primeira vez que um Papa saia de Itália, foi à União Europeia do Congresso Turístico com o país. Foi-me considerado uma ofensa gravíssima com toda a mesa. Segundo o ato, eu tinha uma tia minha que adorava, que era uma pessoa que eu acho que me estava, Silvia Spikupik, casada com o Luís Spikupik, que era uma eminência parda do dia anterior. Ela falava muito, ele nunca falou, sempre falava. E, aliás, era a minha madrinha, não era de guerra, era de partida. E tinha um movimento nacional feminino. Teve o maior valor durante a Guerra do Ultramar. Maior valor. Bom, ficou muito entusiasmada quando o Paulo VI veio a Fátima. E o Paulo VI veio, depois foi para o avião, lá para a base de Montreão, o Biela, até com o Salazar, e muitas geras madras. Sim. Só falaram, santo Padre benzeu, estando na área do movimento nacional feminino. Mal não o faz. Aliás. Sim. Aliás. 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 Aliás, de certa maneira, as elites. Políticas. Sim. É o movimento nacional feminino, eu acho que é curioso porque nunca se refere muito disto, mas aquelas senhoras, não serem inspiradas, entendem o que é que elas leram, ouviram, mas conseguiram... Deve-se dizer, parte, a montagem de uma coisa que funcionou muito bem, bem, que era aquele sistema dos aerogramas, com uma cor para cá, outra para cá, portanto, aquilo funcionou sempre lindamente, era uma coisa extremamente simples, e elas conseguiram conceber aquilo, nunca foram suficientemente valorizadas nesse sentido, ou por aquilo que conseguiram fazer, mas acabou por funcionar muitíssimo bem. Sobre essa vinda do Paulo 6 da Fátima, se quisermos, eu acho que Portugal tem coisas verdadeiramente assombrosas, e uma das mitologias que se cria, ou a incapacidade que tem havido, se quisermos, de parte das elites conservadoras, é de se frisar que, independentemente da posição que se tenha, ou que se tivesse à época, sobre a evolução da administração daqueles territórios, é preciso que se perceba qualquer país que tivesse sido atacado nas circunstâncias em que Portugal tem atacado em 1961, ou era maluquinho, ou se defendia, quer dizer, até o Principado do Mónaco se teria defendido, quer dizer, até o Principado do Mónaco, quer dizer, porque aquilo não era aceitável, não é? E, portanto, nós conseguimos incorporar na nossa linguagem, e esse é um dos casos em que as elites conservadoras, mas, é interessante ver como não conseguem sair da redoma em que estão tidas, que é, e estas coisas, tudo o que se prende pelo tramar, porque fiz um trabalho sobre os retornados, acabo por...